Gosto de um bom carrocél pra girar o léu É um carrocél de bolinhos, hehehe A roda gigante é emocionante demais Até pra ver o caminho pra era dos dinossauros Na montanha russa você até sou moça Pois meus amigos, venha pois conhecer nosso parque de ti Bom, vem a abobrinha, a hora de ir pra casa Tchau pessoal, até mais, obrigado Hum, 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 hum Hum, hum, hum Divirta-se na era dos dinossauros E você sabe que horas são agora? É hora de ficar de pé E fazer a Mickey dança Legal 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 Legal, legal, que dia legal Está na mão, é só ação A gente achou a solução Legal, legal, que dia legal Mas que dia sensacional Legal, legal, que dia legal Vamos caprichar na diversão Correr, pular, sair do chão Legal, legal, que dia legal Legal, legal, que dia legal Saindo de serra, dando tchau Um até mais do Mickey Mouse E da casa do Mickey Mouse Ah, e obrigado pela visita Este é o nosso parque de diversões Com jogos e outras atrações Isso vai ser divertido Gosto de um bom carrossel Pra girar o léu Isso vai me deixar tonto A roda gigante é emocionante demais A roda gigante é emocionante A roda gigante é emocionante A roda gigante é emocionante A roda gigante é emocionante